E aí pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Patrick Games, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você quer tornar um game inático ou game inática, deixa o like maroto de vocês, bora lá subir mais um pouco de inscritos e bora lá tornar essa família muito louca e vamos nessa, bora jogar e partiu! Voltamos aqui pessoal pra mais uma partida inédita, é o encerramento final desse jogo e eu peço desculpa pra vocês que eu não passei a tarde, então deixa o like de vocês e bora pra partida! E vem ser um game inático ou game inática, beleza? Vamos ver que tá aqui E aí Vamos lá. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa temporada, porém que infelizmente a gente vai encerrar essa temporada, porque tá vindo uma nova temporada por aí, bem louca, então deixa o like maroto de vocês e vamos se tornar essa família muito louca de gamers lunáticos. Bora lá fazer um joguinho aqui básico, topper, então, mano, se você não é inscrito, tá fazendo o que? Se inscreve aí, deixa o like maroto de vocês e eu peço agora desde já, me perdoe, porque se aparecer alguma mensagem aleatória do meu aparelho eletrônico, desconsidere e vamos focar somente no gamer, beleza? Então é isso pessoal e fica com esse jogo, beleza? E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.